Olá! Estamos de volta para mais um dia de aula e hoje é sexta-feira, dia de alegria! E aí, eu quero saber de vocês. Vocês estão gostando das brincadeiras dessa semana? O que foi que vocês já fizeram? A pipa, a amarelinha, não foi? Brincar de roda, não foi? Qual foi a outra brincadeira? Telefone sem fio e com fio. Vocês conversaram muito com a mamãe e com o papai, falaram, disseram muitos segredos, muitos sonhos. O que você tem vontade de fazer? O que você vai fazer quando voltar para a escola? Você ligou para a Keiuri? Você não ligou para a Keiuri? Pois ligue, ainda está em tempo, tá? Pega o teu telefone com fio e liga para mim, tá bom? E hoje a Tia vai ensinar mais um brinquedo. Hoje a brincadeira é com a peteca, mas não é aquela peteca estilingue não, é uma peteca. Uma peteca bem legal que você pode fazer aí na sua casa, tá certo? A peteca era um brinquedo que sabe de onde veio? Dos índios, os índios que inventaram a peteca. E hoje eu vou trazer para vocês uma peteca bem legal para vocês brincarem aí de várias formas em casa, tá certo? Mas vamos começar nossa aula fazendo nossa oração? Juntam as mãozinhas para a gente fazer a nossa oração. Obrigado, papai do céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos, dos meus coleguinhas e das minhas tias também. Amém! Que legal que estamos aqui. Vamos lá? Vamos chamar um olá para os coleguinhas? Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Legal! Tia Yuri! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Vamos dar um legal para a mamãe? Eu sei que está aí do ladinho de vocês assistindo a aula. Olá, mamãe, como vai? Legal! Olá, mamãe, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, mamãe, como vai? Legal! Muito bem! Dá um abraço gostoso aí, não, mamãe? Bem apertado, bem gostosinho, que ela está aí do seu lado sempre, 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 sempre. Vamos lá? A tia Yuri vai explicar a vocês como vai ser a nossa peteca. Olha só, nós vamos precisar de uma bolsa plástica, tá? Pode ser qualquer cor, amarela. Então, vamos dar continuidade na nossa peteca, não é? Uma bolsa de qualquer cor, né? O tamanho também. Pode ser o tamanho que vocês preferirem, tá? O tamanho assim, médio. Revista, ou papel, velho, qualquer coisa, jornal, qualquer coisa. Primeiro, nós vamos cortar as alcinhas da bolsa. Olha só. Mamãe vai fazer isso pra você, tá? As duas alças da bolsa. E deixa reservadinho que a gente vai precisar dessas alcinhas, ó. Depois, vamos cortar. Abrir aqui. Olha só. Depois, nós vamos amassar algumas folhas. Não tem uma quantidade certa. A gente vai fazer bolinha, uma dentro da outra, assim. Pega uma folha, amassa e vai fazendo as bolas, tá? Dá pra ele rasgar, mamãe. Dá pra ele rasgar. Vai botando dentro, ó. E fazendo. Quanto mais pesadinho, melhor. Então, quanto mais folha, melhor. E vai envolvendo uma na outra, ó. Dá pra ele, pede pra ele apertar. Isso vai estar trabalhando a coordenação motora, ó. Aperta, aperta bastante. Pra ela ficar, ó, fechadinha. Assim, ó. Uma bola, tá? Quanto maior, maior a peteca, não é? Então, eu vou colocar mais uma. Mais uma folha. Olha, mamãe. Aqui eu tenho uma dica pra vocês. Que são mães, tá? Vocês sempre, quando passam pela farmácia, supermercado. Vocês sempre tem aqueles folhetozinhos, né? De propaganda, propaganda de alguma coisa. Porque você vai ser útil em casa, tá certo? Vai ser útil pra recortar, pra montar letrinhas. Pra cortar papelzinhos. Pra dar a eles, pra eles amassarem. Certo? Eu sempre tenho em casa. Pronto. E aí, agora, nós iremos, ó. Abriu aqui. Não é? Ficou abertinho, ó. Nós vamos colar essa... Colocar essa bolinha dentro. Bem no meio. E aí, nós vamos... Acho que... Olha só. Que aí vai diminuir um pouquinho só aqui. Pra nossa peteca ficar mais bonitinha. Mas bem desenhadinho. E aí, vocês vão colocar, de acordo com o que vocês tiverem em casa, o tamanho dos papéis, ó. Olha só. Tá? Vai apertar assim, ó. E aí, com as tirinhas, ó. Com as tirinhas aqui, vocês vão amarrar. Mamãe vai amarrar bem forte pra vocês, tá? Bem forte, pra não se soltar. Porque vocês vão brincar bastante com essa peteca. Vou dizer quais são as opções pra vocês brincarem com a mamãe, com o papai, sozinho. Tá certo? Olha só. Dá marra bem amarradinho, tá? Pode vir a fazer alguns pininhos. Cortar assim, tá certo? E aí, ó. Formou nossa peteca. Como é que a gente pode brincar com essa peteca? Aqui, eu vou cortar aqui esse excesso. Como a gente pode tá brincando com essa peteca? Olha só. Essa peteca, você pode brincar sozinho. Olha só. Joga pra cima. Tenta pegar ela com a mão, com a outra, certo? Pode jogar lá no alto pra pegar, tá certo? Outra opção pra você brincar. Joga pra mamãe. E a mamãe joga pra você, tá? Joga pra mamãe. E ela joga pra você de volta. Você tenta segurar. Outra opção. Coloca um cesto, uma caixa no chão. E tenta colocar, jogar a peteca dentro da caixa. E vai se distanciando. Vamos tentar colocar dentro da caixa a peteca. Tem várias formas pra vocês brincarem, tá certo? Então, olha. Aproveite muito, 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 muito essa brincadeira. Que é bem legal, bem legal mesmo, tá certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Espero vocês terem gostado da aula desta semana. As aulas, né? E falam sobre brinquedos e brincadeiras. Aguardem a surpresa pra próxima semana. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Olá, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Olha, eu sou a tia Márcia. Eu vim aqui contar mais uma historinha pra vocês. A nossa historinha de hoje é a folha de papel que queria ser um barquinho. Então, peguem a folhinha de vocês e vamos começar a nossa historinha. E no final nós vamos ter um lindo barquinho. Vamos começar? Era uma vez uma folha de papel que vinha flutuando pelo céu, quando de repente caiu em frente a uma menina. Então, a folhinha disse, você pode me transformar no barquinho? E a menina disse, eu vou pintar. Então, ela pegou a folhinha, uniu as pontinhas assim, ó. Bem juntinhas, de um lado e do outro. Assim. Ajeitou com muito carinho e dobrou no meio. Então, ela disse, olha, você não quer ser uma folhinha? Uma barraca. Olha só que legal. Mas a folhinha disse, não, eu quero ser um barquinho. Me transforma num barquinho. Então, a menina pegou a folha, dobrou assim, bem no meio, uniu as pontinhas e assim. Então, a menina disse, olha, você não gostaria de ser um livrinho para as crianças poderem ler? Mas a folhinha disse, não, eu gostaria de ser um barquinho, me transforma num barquinho. Então, a menina fez, dobrou a folhinha, pegou as pontinhas da direita e da esquerda e uniu bem assim, bem aqui no meio. Assim, um lado e depois do outro, juntando com muito carinho para ficar muito bonitinho. Assim. Então, a menina viu que parecia uma casinha. Então, ela disse, olha só, folha, você não gostaria de ser uma casinha? A folhinha pensou, pensou um pouquinho e disse, não, eu gostaria de ser um barquinho. A menina, então, pensou um pouquinho, pegou estas pontinhas aqui e vamos dobrar para cima. Do lado, assim, dobrando para cima e amassando direitinho, assim. E depois, a mesma coisa com o outro lado. Sobra, com muito cuidado, juntando as pontinhas. Assim. Então, ela viu que parecia um chapéu. Ela disse, olha, folha, você não gostaria de ser um chapéu de soldado? Olha só que legal ficaria, hein? E a folha olhou e disse, não, eu gostaria mesmo, era de ser um barquinho. Me transforma no barquinho. Então, a menina disse, vamos tentar. E ela dobrou as pontinhas assim, bem nos cantinhos de um lado e depois do outro. E deixou assim, bem juntinho. E aí, ela viu, olha, que legal, um saquinho de pipoca. Você não gostaria de ser um saquinho de pipoca? Olha só que legal você seria. Mas a folhinha disse, não, eu gostaria de ser um barquinho. Me transforma num barquinho. É o meu sonho, ser lindo barquinho para viajar por aí. Então, a menina juntou os dois lados assim e depois ela levantou esse aqui, olha, mudando assim. E a mesma coisa com o outro lado, com o outro lado, deixando bem certinho. E ela dobrou, dobrou e ficou parecendo um copinho. Ela disse, olha, folha, você não gostaria de ser um copinho para beber água? Mas a folha não gostaria, mas a folha não gostou. Ela queria ser um barquinho. E ela disse, não, me transforma num barquinho. Então, a menina falou, está bem. Então, ela juntou os ladinhos mais uma vez, olha, assim. E levantou essa parte aqui e aqui, amassando bem, tá? E a folha que queria ser um barquinho, olha só como ficou. Tudo que ela queria era ser um barquinho e ela pediu para a menina me transformar num barquinho. E a menina pegou assim nas pontinhas e começou a puxar, começou a puxar. E olha só, que lindo barquinho. A folha se transformou. E agora ela está muito feliz, porque ela vai poder viajar e andar por vários rios e mares. E o seu barquinho como ficou? O meu eu achei lindo. Espero que o seu tenha ficado muito bonito assim como o meu. Agora eu vou testar ali, tá? Peço a ajuda da mamãe e do papai para você também conseguir fazer o seu barquinho. Que ele vai ficar muito feliz sem poder velejar por aí. Tchau! Beijos!